O Renato está me chamando, que nós falamos ainda há pouco aqui sobre o caso do GG, o bandidão aqui do PCC. O Ministério Público pediu a prisão preventiva desse criminoso conhecido como GG do Mangue, um dos líderes dessa facção criminosa que age dentro e fora dos presídios no Brasil. Ele não compareceu ao julgamento e não foi encontrado no endereço que informou a Justiça. Dá uma olhada. Rogério Jeremias de Simone, o GG, poderia pegar até 45 anos de prisão, mas não compareceu ao julgamento. Ele é o terceiro na hierarquia da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Os advogados dele abandonaram o caso horas antes e o novo defensor alegou que não estava preparado. Os três advogados que defendem o GG há muitos anos e em vários processos, na data do julgamento, acabam abrindo mão dessa defesa em prol de uma pessoa que nunca defendeu o GG, nem neste, nem em processo algum. O réu foi procurado no endereço que informou a Justiça e em outro local indicado pelos antigos advogados, mas não foi encontrado. Nesse caso, ele não só não compareceu a esse julgamento de hoje, como não foi localizado nos endereços fornecidos tanto por ele como por seus advogados, o que mostra o seu desinteresse para com a Justiça, autorizando, sim, a decretação da prisão preventiva. O segundo homem mais poderoso da facção seria o outro mandante do crime. Abel Pacheco de Andrade, o Vida Louca, está preso e será julgado em maio. GG e Abel são acusados de mandar matar dois homens na região do Rio Pequeno, Zona Oeste de São Paulo, em 2004. A ordem para as execuções teria partido de dentro de uma penitenciária. O crime seria uma vingança à morte de outros dois integrantes da facção criminosa durante uma disputa por um ponto de tráfico de drogas. Então, quer dizer, nós estamos falando com uma fina flor da bandidagem aí, pessoas de altíssima periculosidade, pessoas realmente bem respeitadas e com poder de decidir sobre a vida e a morte de pessoas aí nesse mundo da criminalidade. GG havia deixado a penitenciária aproximadamente 20 dias após 16 anos preso por outros crimes. Por ordenar o duplo homicídio, já havia cumprido sete quando conseguiu o habeas corpus.